Ela tem um jeito lindo de me olhar nos olhos Me despertando sonhos, loucuras de abro Ela tem um jeito doce de tocar meu corpo Que me deixa louco, um louco sonhado Ela sabe me prender como ninguém Tem seus mistérios, sabe se fazer como ninguém Meu caso sério Uma deusa, uma louca, uma penteceira E ela é demais Quando beija minha boca e se entrega inteira Meu Deus, ela é demais Uma deusa, uma louca, uma penteceira E ela é demais Quando beija minha boca e se entrega inteira Meu Deus, ela é demais Ela tem um brilho forte, brilha feito estrela Ai eu adoro vê-la Fazendo aquele amor Que me enlouquece, me embriaga, me envolve inteiro E me faz prisioneiro Um louco sonhado Ela sabe me prender como ninguém Tem seus mistérios, sabe se fazer como ninguém Meu caso sério Uma deusa, uma louca, uma penteceira Ela é demais Quando beija minha boca e se entrega inteira Meu Deus, ela é demais Uma deusa, uma louca, uma penteceira E ela é demais Quando beija minha boca e se entrega inteira Meu Deus, ela é demais Uma deusa, uma louca, uma penteceira E ela é demais Quando beija minha boca e se entrega inteira Meu Deus, ela é demais Meu Deus, ela é demais Meu Deus, ela é demais Meu Deus, ela é demais